A CIDADE NO BRASIL Uma marcha A CIDADE NO BRASIL Oh... Isso é mesmo, mau! Bora, bora, bora! Temos ali as burras, engatadas ali à carroça, como nós também somos duas bestas, e aí aaaah aaaah muito fixe aaaah 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 Aqui está Quanto que longo estáis? 20. 30 km Já está, por hoje. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma